Você tá cabeluda Não? Parei Você entrou errado, aí você consertou, aí eu desliguei Desisti da vida Reto Como se você estivesse falando Você tá cabeluda 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 É assim? Você tá cabeluda Você tá cabeluda Você tá cabeluda Você tá cabeluda Não posso esquecer Você tá cabeluda Você tá cabeluda Você tá cabeluda. Não é assim? Não... Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri